Nem amores a vida Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Demora gente, o repertório mais gostoso do Brasil O sucesso do Henrique Juliano Manda um abraço especial meu parceiro Doutor Cleiton Desenhe music base Em amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se, cê segue sendo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que vem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais eu primária Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que vem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais eu primária Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Hoje eu contei a mesma piada Que ela ria, mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existe duas, uma só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Nas duas versões, essa é a pior Se existe duas, uma só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim, chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim, chama ela pra mim, por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim, chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Tô no momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por que eu tô querendo dividir o travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Tocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me aquieta Com alguém que possa me esperar Pra um simples e andar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Todo momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por que eu tô querendo dividir o travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me aquieta Com alguém que possa me esperar Pra um simples e andar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples e andar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Dizem que eu adorço Música Música Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Grande sucesso da maravilhosa Eterna Marília Mendonça E Ancarlo Cedês Esse é o trono Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo De novo De novo Todo mundo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo menos você Se liga no Pida No Pida diferente No Pida mais gostoso Parece que cê fez bom o vai do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois Olha quem manda um oi Com um balde em plena madrugada Com cheio de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido cê não esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou minha cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou minha cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu, saiu, bebeu, curtiu 10 baladas depois, olha quem mandou um oi Com raio de plena madrugada, com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava, você me procurar, mas duvido cê não esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Veja a outra metade, quem sabe resolve Você não tem palavra, falou que ia me bloquear Bloqueou foi nada, bastou uma chamada Sua saudade disse alô e me levou pra sua casa Porque você atendeu, sem juízo já basta eu Que não aguento ouvir um vamos seu Não era pra recair, mas já que eu tô aqui Deixa o orgulho e a roupa cair Mentiroso eu, mentirosa você Falei que não ia ligar, cê falou que não ia atender Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão, quem jurou que não ia se ver Mentiroso eu, mentirosa você Falei que não ia ligar, cê falou que não ia atender Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão, quem jurou que não ia se ver Mais uma estourada no repertório do gostosinho Sucesso Henrique Juliano Carreta de tsunami rosa Porque você atendeu, sem juízo já basta eu Que não aguento ouvir um vamos seu Não era pra recair, mas já que eu tô aqui Deixa o orgulho e a roupa cair Mentiroso eu, mentirosa você Falei que não ia ligar, cê falou que não ia atender Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão, quem jurou que não ia se ver Mentiroso eu, mentirosa você Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão, quem jurou que não ia se ver Mentiroso eu, mentirosa você Mentiroso eu, mentirosa você A melhor internet de todo o país Minas Telecom Tá com a Minas, tá com a melhor Vem! Churrascaria Roberto Menezes A melhor comida do mundo Maravilhosa! Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada Não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada Sucesso do embaixador Gustavo Lima E já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha E não me arranha Que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada Música 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 Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louca e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando No céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasas Cê ganha o que com isso? E joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são Ouvida por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer demais se eu te falo não Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louca e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando No céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasas Cê ganha o que com isso? E joga fora isso tudo de amor E joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Com o meu coração Suas chamadas são Ouvida por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Dói demais se eu te falo não Dói demais se eu te falo não Oh moça, perdoa Não tô querendo te incomodar É que teu choro É por alguém que nunca quis te amar Oh moça, te peço Dá mais uma chance pra o amor Eu te prometo Arrancar do peito toda dor Eu sempre te amei e você nunca notou É que eu não devo ter passado de admirador Não vou negar que rezei pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho Arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho Arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Eu sempre te amei e você nunca notou É que não devo ter passado de admirador Não vou negar que rezei pra você terminar Não vou negar que rezei pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho Se olha no espelho Se Deus te deu tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho Arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Oh moça, dá uma chance, quero ser o seu mais novo namorado Oh moça, e toda dor que você sente vai virar passado Coloca na balança pra ver que ele dá Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas do teu corpo só eu sei tirar o mel Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar É que na minha cama sobra o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se distrai Você não sabe como dói, dói, dói Você não sabe como dói, 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 dói Você não sabe como dói, meu coração Onde é que eu vou ganhar um lugar que ele não sabia usar? Onde é que eu vou ganhar um lugar que ele não sabia usar? Dói, 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 dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se distrai Você não sabe como dói, 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 dói Você não sabe como dói O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja, tá, marre, qualquer música que toca não me agrada E o sentimento não quer falar Saudade não disfarça, se não é seu beijo até a boca aposta Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaco, outro tem saudade Como solteiro eu sou uma praude Se beija, tá, marre, qualquer música que toca não me agrada E o sentimento não quer falar Saudade não disfarça, se não é seu beijo até a boca aposta Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, curta a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite sem ter hora pra parar Um tem ressaco, outro tem saudade Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, curta a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite sem ter hora pra parar Um tem ressaco, outro tem saudade Como solteiro eu sou uma praude Um tem ressaco, outro tem saudade Como solteiro eu sou uma praude Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar, me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Pode atingir Que nada é maior Que meu amor por ti Nunca vai passar E nem as estrelas E nem as estrelas E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Poder atingir Eu quero que uma Eu quero que entenda Eu quero que uma Que nada é maior Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito podem adingir O que eu sinto por você Olha os fã clubes, aquele abraço, aquele carinho do gostosinho Bora curtir Eu acho que eu levo jeito pra te fazer Feliz então deixa e sempre agar no meu prazer Vem beijar minha boca e beber mil goles de amor Eu assumo, eu amo, o gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciado em você Como uma abelha no mel, pedaço do céu Eu vou encher a cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Vem beijar minha boca e beber mil goles de amor Eu assumo, eu amo, o gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciado em você Como uma abelha no mel, pedaço do céu Eu vou encher a cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Eu vou encher a cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Hoje eu vou Beber mil goles de amor Abre o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Morro de medo Que o seu coração é meu Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Na verdade Você sabe que eu te amo Grande sucesso Grande sucesso do saudoso Louro Santos Seu filho Vitor Santos Arrocha vídeos Videomúsicas Videomusicais Esse filho Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor O seu grande amor sou eu Viajei no tempo pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo Morro de medo De não ter você de volta Perto de mim Morro de medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Foi só o seu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Na verdade Você sabe que eu te amo Sentado aqui nessa mesa Descontrando a raiva na cerveja Cada copo que eu cego Aumenta minha dor O que adiantou ser fiel Pra ganhar de você O término cruel Aquele amor todo Nunca foi amor Falou que eu era Passatempo Lóvisinho de momento Tinha zero sentimento Era por prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora depois que perdeu Vem falar que me ama Por mim você morre solteira Tô me sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Você morre solteira Tô me sofrendo Tô me sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Toma distraída Que é de graça Sentado aqui nessa mesa Descontrando a raiva na cerveja Cada copo que eu seco Aumenta a minha dor Do que adiantou ser fiel Pra ganhar de você O término cruel Aquele amor todo Nunca foi amor Falou que eu era Passatempo Novinho de momento Tinha zero sentimento Era por prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora depois que perdeu Vem falar que me ama Por mim você morre solteira Por mim sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Você morre solteira Por mim sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Toma distraída Que é de graça Será que ainda não percebeu Que um amor como o meu Não se encontra por aí Posso ter os meus efeitos Posso ter os meus efeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando Se você tá chorando A culpa não é minha É toda do cara Que você escolheu Acho que nem sente Mais amor por ele É só um apego Você não percebeu Se livra dele e vai Se livra dele e vai Ele faz você gritar Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta seus efeitos E eu reconheço seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te iludar Tá logo bastando esse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Será que ainda não percebeu Que um amor como o meu Não se encontra por aí Posso ter os meus efeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é minha É toda do cara Que você escolheu Acho que nem sente Mais amor por ele É só um apego Você não percebeu Se livra dele e vai Se livra dele e vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta seus efeitos E eu reconheço seu valor Ele brinca com teu sentimento Esse cara só quer te iludar Tá logo bastando esse sofrimento E me responde sim que eu vou te buscar Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta seus efeitos E eu reconheço seus efeitos Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te usar Tá logo basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar Eu te faço gemer de amor Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um crime Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar Um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome encravado Quero ser condenado Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Pirata CD Pirata CD Espetro Espetro Mas tô pintando um crime E você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar Um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome encravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome encravado Quero ser condenado Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio a solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu peito Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio a solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu peito Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu peito DZN Music Bass, o moral dos paredões